Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e falando diretamente da casa nova, isso mesmo galera, ganhei uma casa do meu filho e vou mostrar como estava antes e como está agora e galera, pra mim foi uma surpresa, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar eu tô com o olho molinho galera, tô sem dormir já faz 4 dias, tô dormindo só aquele picadinho assim na madrugada por quê galera? Porque foi dia de mudança, deu uma geral no apartamento, entreguei tudo ok já pra imobiliária só que agora é diferente galera, agora essa casa é própria, é tudo que tadinha e meu filho me presenteou com essa casa e eu fiquei muito, muito feliz, muito mesmo e na hora da entrega dessa casa galera, eu entrei em estado de choro sinceramente, porque ele já tinha falado pra mim, mãe, eu vou alugar minha casa pro Elite e tal, porque eu não tô achando casa pra gravar e eu falei, ah que pena Rê, porque é sua primeira casa, eu acho que você deveria morar nela e tal, porque não é casado né, não tem namorada enfim, é uma casa aconchegante e que daria muito bem pra ele, mas analisando depois, essa casa não tem tanta garagem assim pra guardar tantos carros dele, mas desde o início galera, ele tava preparando essa casa pra mim e eu fiquei chocada porque como que foi a história dessa casa galera? Quando eu morava lá no City, eu pedi pra minha editora deixar a fotinha aqui pra quem tá chegando e é novo aqui no canal, eu morava no City e depois eu fui pra um apartamento e eu acabei mudando do City né galera, porque era muito, muito longe, muito mesmo e o Rê precisava de mim sempre pertinho dele acabei mudando, bem próximo que ele queria, bem próximo dele, acabei indo pro apartamento e quando estava lá no City galera, ele falou, mãe, tô pagando, tô sofrendo pra pagar esse terreno e mais eu vou começar então a construir, porque eu sempre peguei do pé dele pra construir galera, sempre Rê, constrói uma coisa sua e tal, casa própria né, tem que ter a casa própria Rê, pra você morar, seu aconchê e aí ele começou a construir, mas ele tava sem tempo, então ele falou pra minha mãe acompanha arquiteta, escolhe todas as cores, piso, todo o acabamento, enfim galera a gente foi conversando pelo WhatsApp, porque nessa casa eu vim só uma vez que furou a piscina que tava aquele buraco assim na piscina e que eu vim aqui de passagem, então nunca mais eu voltei quando ficou pronta essa casa, ele simplesmente falou pra minha mãe, eu tenho uma surpresa pra você comprei um cavalo pra senhora, e eu falei, um cavalo cara, e eu amo cavalo, só que eu não sei andar de cavalo né galera mas eu pensei, a Kavik sabe andar de cavalo, então ela pode me ensinar ela é uma menina muito parcerona, então tipo assim, ela tem muita paciência então galera, eu fiquei muito, muito feliz, ele falou, mãe, o nome do cavalo é Mustang gente do céu, eu já corri na internet, comprei uma roupa de, sabe, de cowgirl assim, toda top, uma bota e aí ele falou, ó, de tardezinha a gente vai gravar pra mim te entregar um Mustang, que é o cavalo quando a gente chegou aqui, eu tava de olhos vendados, e aí ele revelou que a casa seria pra mim eu quase me enfartei gente, eu tava em estado de choque, total assim, começou a queimar, a formigar todo o meu corpo é uma sensação assim, surreal mesmo quero mostrar alguns detalhes da casa nova agora, um turzão aqui pra vocês então bora começar? e vai ter as minhas amigas conhecendo essa casa galera galera, quero trazer todas elas aqui e já era pra ter acontecido esse vídeo, mas tô esperando uma ter horário, outra ter horário enfim, pra poder reunir se não eu trago tanto hoje, um tanto amanhã, enfim a gente faz a noite da pizza, primeiro rango aqui na casa vamos lá então e é o seguinte galera, o Aruan é o meu vizinho agora o Aruan gente do céu, eu falei, caramba, que coincidência e é o seguinte, a Kavi que tá indo lá na casa dele e ela vai passar aqui, ela não conhece a minha casa então vamos aguardar a Kavi que chegar porque ela vai vir aqui primeiro, depois ela vai lá na Aruan dar uns flertinhos nele e a Kavi que já chegou, galera uai, Kavi que já chegou a gente tá muito sol aqui oieee oieee meu Deus do céu curtinho, ó antes de você ir para o Aruan, que eu tava sabendo que você tava indo para o Aruan você vai vir aqui conhecer a minha casa antes porque vai vir uma galera também, as minhas amigas e eu quero que você também conheça, porque você já tá aqui, porque a Aruan é meu vizinho agora você viu, facilitou agora, dois, ó já posso ver os dois do avesso, ó é muito mais linda pessoalmente é muito mais linda, né ó, eu sei que você já ganhou um presentão de dia das mães mas eu não podia deixar passar em branco, né eita eu fiz um presente aí pra você também obrigada, Vi zero ação de açúcar sabe que agora eu voltei com tudo na minha dieta, né então, já pensei nisso também, Vi já voltei com tudo, meti o pé na jaca aí de ansiedade ó esse dia eu vou te contar, hein obrigada pelo chocolatinho, vou provar daqui a pouquinho e eu tô mostrando aqui, fazendo um tour pra galera aqui tô de cara tô fazendo galera, conta com a Vi que chega aqui e você me ajuda coisa, claro, tem até um violão, é pra mim é o violão do Renato ah, mas daí eu não preciso ser o Renato pra você, uai mas assim, presta atenção o Aruan não vai gostar muito que você pega nas coisas do Renato ah, eu já sabia que ele tem que confiar em mim eu tô sabendo que ele é ciumento ih, ele é ciumento ah, não, aí o negócio vai ficar azedo, né ah, então, basta conversar com ele eu vou avisar bora conhecer minha casa? vamos ir galera, olha só como que eu vou abrir aqui, ó como que ficou a minha sala ah, você ia mostrar eu bora galera aqui ficou a minha sala ainda vai um tapete aqui enorme lindo demais vai vir aqui um tapete deixa a Cavica ali ela tá se diferenciando eita glória, glória e aqui galera que é a parte aqui vou mostrar pra galera que muitos não viram assim certinho do jeito que tá hoje como que ficou minhas coisas aqui enfim aqui galera, tem um vaso aqui é a sala vou mostrar logo na entrada galera eu deixo uma bíblia aberta no Salmo 91 aqui eu deixo um vaporizador de cheirinho deixo aqui uma luminária que representa um diamante e aqui também estão meus três filhos que é um presente de uma amiga minha a Ju que ela que mandou fazer pra mim eu deixo aqui de entrada bora conhecer a cozinha? então vamos aqui galera eu ainda vou arrumar aquele imóvel lá ela não vai ficar daquele jeito ainda vou arrumar porque acabei de mudar mesmo aqui galera ficou a minha cozinha churrasqueira olha quanto mais trece aqui olha o que os moleques fez aqui churrasco e eu até já lavei isso daqui já fechei né porque deixei fechadinho aqui tem uma maçãzinha enfim aqui tem meus armários essas fitas de LED aqui essa mangueira de LED no meio do móvel ficou muito top a geladeira aqui ficou ficou o meu closet é igual eu falo pra vocês mala de viajar aqui ficou algumas peças minhas bolsas ali meus tênis aqui que pra malhar aqui mais social e bota pra andar de moto minhas roupas calças mala de viajar tá tudo aqui meu closet doei olha os brilhos ali pra ir pra balada aí olha o brilhinho ali ó olha aqui ó chama vamos levar ele pra balada ó vamos aqui deixa eu acender aqui aqui ficou o meu quarto ai que lindo eu vou mandar revestir essa cabeceira aqui de dourado ah pra ficar meio parecido isso eu gosto dessa pegada clássica do nude e aqui ficou minha TV e aqui vai ter o móvel aéreo pra deixar aqui pra deixar móvel aéreo é você colocar o móvel que não vai no chão ele é todo na parede grudadinho isso tá escolhendo seu quarto e aí vai algumas coisinhas aqui mas por enquanto tá bem neutro vixi Maria eu tô no ciúmes dessa casa o que que é isso aqui ficou meu banheiro deixa eu mostrar aqui nossa você já estreou a banheira não ainda não tive tempo vamos estrear hoje aqui ficou aqui é meu banheiro você nunca tomou não você que não toma com aruanga não sei isso não sei aqui uma banheira que ela acende todas as luzes que ela é que ela é é negócio de cores lá nem sei como é que é coro coro enfim galera eu tenho ali uma plantinha tem uma vela aromatizadora tem as velas que acende tem LED dentro da placa sementícia tem aqui no canto do banheiro né tá bem detalhado tá bem bonito eu amei o espelho você gostou? eu amei todo ela tá falando do espelho galera o espelho ele é bem modernão ele é bem bonito mesmo bora conhecer a parte de cima? vamos ó consegui deixar só ele que linda nossa aqui tá uma baguncinha porque eu tava me maquiando bora partiu lá pra cima vamos parte de baixo já mostrei ah aqui também tem um banheiro galera deixa eu mostrar aqui já se eu não vou acabar esquecendo nossa tem umas portas secretas né tem umas portas secretas Renata é meio maluco olha aqui é um banheiro galera que é pras visitas enfim ele é bem delicadinho gosto muito dele acho ele lindo bora pra parte de cima? bora sabe lá primeiras as menininhas aqui é uma escada flutuante que fala olha eu tô mostrando mais detalhado hein galera aqui é um cantinho da pra você ficar pensando quando faz arte isso é graça né aqui é uma parte que eu vou colocar um jogo de mesa aqui de ferro pra fazer uma área que você quer conversar mais detalhado mais segredinho é aqui e é bem fresco pelo jeito né é vixi acho que tem um passarinho ali fazendo ninho vamos ver vamos devagar bem devagar ih ela tá fazendo ninho mesmo ó ai já tem ovinho que lindo vamos pra lá pra ela voltar pode voltar fia vem enfim aqui é uma parte galera da janela se você quiser fechar ela tem uma cortina ó ela desce pra não bater sol quiser ficar mais reservada aqui aqui já é o quartinho que eu organizei vou mostrar pra vocês isso daqui eu comprei pra fazer exercício também esses quadros ainda vou ter que pregar na parede só que a arquiteta vai me ajudar porque era pra ser um quarto mas eu vou fazer um escritório que lindo e aqui galera eu comprei muita caixa organizadora e ai eu separei tudo coloquei os massageadores bonecos bebê reborn secador prancha os meus ursos tá tudo organizadinho isso aqui é só produto de artesanato isso aqui pra unhas roupas de bonecos produto pra vídeo e só afiação e ai eu deixei desse jeito aqui todo organizadinho nenhuma bagunça tá assim só as coisinhas tá não tá não e agora o quartinho do hóspede esse aqui é um banheiro? ah esse aqui é um banheiro também ó é um banheiro aqui ó é um banheiro aqui também tem LED aqui pros champú tem LED aí aonde coloca champú ali fica bem bonito é ó que chique gostou? eu amei aqui no quartinho do estúdio então tem também um banheirinho pras pessoas tiverem aqui gravando alguma coisa e aqui galera é o quarto do hóspede que eu arrumei ó o meu quarto? ô champú eu quero já estreia esse quarto aqui aqui eu mandei colocar uma televisão grandona tem um ar tem uma cama aqui de casal pedi pra colocar nossa que a gente pedi pra colocar um quadro ali pra ficar bem aconchegante também tem banheiro então na verdade são quatro banheiros quatro banheiros em três quartos e o de hóspede e o da sala o de visita ó amei que todos eles tem essa luzinha ó dá pra fazer a maquiagem tranquilinho top né eu achei não é isso galera detalhei aqui a casa fiz um tourzão aqui pra vocês com muito detalhe a Vick já chegou foi a primeira a conhecer a minha casa eita agora é boa depois vai vir a galera também só tô esperando porque chamei as meninas né mas nasceu também a sobrinha da Dara então falei tá bom então a gente vai marcar pro outro dia porque a Dara vai vir a Nath vai vir vai conhecer aqui galera deixa eu mostrar esses detalhes aqui não tem negócio de lâmpada no meio não aqui é fita de led dentro do gesso tipo uma mangueira de led top né já paguei Renato que pensou tudo isso é e aqui galera é o guarda roupa pra quem vir aqui né dormir descansar tem aqui pra colocar suas roupas enfim curtiu eu amei aqui de cima ó desce lá só pra gente ver uma dimensão aqui corre vai lá no pique olha lá a caveia que tá descendo tá vendo agora ficou porque aqui é bem alto ó o forcelo ficou pequenininho lá embaixo é alto essa é minha casa um tourzão aí pra vocês eu sei que vocês já viram no canal do Rê mas agora com as minhas coisas né que é diferente né com a sua carinha a minha carinha vou ter que dar uma mudança aqui tá galera vou modificar minha mesa não pôde vir por quê porque ali já tem uma mesa eles falam de mármore preto sei lá é de seis cadeiras tá é que duas tá lá no fundo ela é de seis cadeiras e ela tem esse compartimento aqui que achei maravilhoso aqui um frigobar e aqui tá um negócio pra você carregar ou cozinhar as coisinhas aqui ó e aí ele é bem top eu acho que ele é muito viável né pra quem quer almoçar tá aqui carregando o celular esquentando a comida na panela elétrica né ali tem o forno micro-ondas integrado no armário que eu achei bem interessante bem legal demais ele é um forno micro-ondas junto? exato olha não sabia nem que existia isso não? eu também não então tamo junto curtiu a casa? demais achei só caro o Rê tá de parabéns ele arrasou muito um dia Deus me abençoar com a casa eu falei Renata me ajuda aí porque olha isso aqui pelo modelo você fala né é mas na verdade é o arquiteto que desenhou e ele aprovou é e os revestimento cor e chão tudo foi eu que escolhi mas eu achando que era pra ele a casa né enfim e você tá falando que vai ter churrasco né que você quer fazer churrasco eu quero começar a Vicky tá falando várias vezes aqui galera que vai ter churrasco e ela vai ficar na churrasqueira eu cuido da churrasca top e aqui galera eu vou mudar totalmente essas plantas porque vou fazer de um jeito que eu vou impressionar você é vocês né eu vou aqui modificar essa parte aqui todinha ela é uma planta tropical é só que eu acho que daí ela cresce muito pra cima e a proposta não é só um verdinho mais baixinho mas eu quero deixar algumas altinhas mas só que mais fechadinha embaixo aqui essa piscina aqui ela fica toda colorida a noite fica dá pra testar depois? ela fica toda colorida ela fica azul ela fica rosa ela fica incrível que chique gente top? achei incrível então vai curtindo aí e aqui é a lavanderia é a lavanderia que nós vamos arrumar e vai puxar aqui um todo aí vai ficar top enfim galera a Kavi que amou a casa ela tá olhando por tudo aproveita aí meninha pode olhar tudo pode mexer em tudo eita glória eita eita como é que é a música do Renato? minha mãe ganhou uma casa nova e isso você? ele é danado mas é isso galera fiz aqui um tourzão pela minha casa nova ainda vou organizar muita coisa legal e eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito como eu amei e também eu quero encerrar esse vídeo agradecendo as pessoas que me parabenizaram que mandaram tanta energia boa confesso assim que eu fiquei muito emotiva muito emotiva mesmo eu chorei horrores porque é muita gratidão de ver pessoas do bem torcendo pela outra pessoa e eu senti essa energia chegar até em mim e foi muito, muito bom mesmo quero agradecer imensamente por todo, todo o carinho de vocês comigo eu vi quanta gente bacana que ficou ali comentando você merece tia e o re realizou um sonho assim de qualquer mãe mesmo e filho eu sou grato eternamente que Deus abençoe sua vida grandiosamente todos os sonhos do seu coração e da sua vida que se concretiza você é um filho que me enche de orgulho eu vou acabar chorando aqui galera que eu essa semana tô bem cansada tô bem emotiva e é isso vou encerrar o vídeo por aqui fica com Deus e até o próximo vídeo ó deixa ideia de vídeo aqui o que vocês querem que eu gravo aqui na casa nova eu vou deixar o próximo vídeo e aí eu vou deixar o próximo vídeo